Olá amigo pescador, com certeza já te aconteceu, estares a iscar, estares a iscar e esta ponta da linha está a estorvar a entrada do isco, principalmente anilírios, minhocas, metes a minhoca pelo anzolo e chega aqui esta ponta, estorva e estraga a minhoca, estorva muito e custa-te mais a iscar. Então hoje eu vou-te mostrar uma maneira de empatar o anzolo, mas mantendo esta ponta saída para este lado. Vamos lá. Então vamos fazer assim, vamos pegar o anzolo, vamos encostar aqui o fio com uma ponta assim para cima mais compridinha e agora vamos colocar uma ponta mais curta, aqui assim, repara, a mais curta e este mesmo fio que ainda não largamos, a mais curta, vamos enrolar aqui no anzolo tal como fariam se estivessem a empatar da maneira mais tradicional, vamos dizer assim. Vamos enrolar, vamos segurar aqui como se faz da outra maneira e puxamos a ponta mais comprida, a mais curta, desculpa, até encostar aqui, fechar o nó, não vem mais. E agora é só ir puxando a comprida, vamos endireitando aqui que este fio parece uma corda, é mais difícil disto entrar aqui, mas, por exemplo, ficar o surf. Prontos. E está o anzolo empatado com a ponta a sair para cima. Vamos imaginar tudo isto num anzolo mais pequeno, é muito mais fácil de entrar por aqui um anelídeo ou qualquer tipo de isco e ficar aqui esta ponta, até ajuda a assegurar a isca. Imagino que uma milhoca passa pelo fio acima e isto aqui, além de deixar de esturvar, até vai ajudar a impedir que a isca puxe. Por exemplo, na pesca embarcada, quando estão a fazer aqueles pequenos estralhos para a pesca embarcada, é uma questão de hábito, custa tanto como empatar de outra maneira, é muito fácil de empatar um anzolo assim. Imagino que estás a pôr o camarão, a iscar o probigão, mais ou seja o que for, na pesca de barco, a maior parte das vezes, como sabes, é camarão, e o peixe anda lá a limpar o isco. Isto sempre tem aqui esta ponta, que a gente mete um bocadinho mais de isco para cima, até ajuda a assegurar o isco. E já não estorva a entrada do isco. Gostaste da dica? Fiz. Então faz um like, aqui em baixo faz um likezinho, se gostaste desta dica. Partilha com os teus amigos da pesca nos grupos, nas redes sociais, para eles ficarem a saber também mais esta dicasinha. De empatar um anzolo com a ponta para cima. E se tiveres alguma dúvida, de algum assunto que queiras que eu aborde aqui no meu canal, podes-me enviar um e-mail para segredestepesca.gmail.com Qualquer dúvida de pesca que queiras que eu faça um vídeo que achas que possa ajudar a ti e outros pescadores, é só me enviares um e-mail, um comentário aqui no blog, no YouTube, onde quiseres. Eu aconselho-vos a ver os vídeos no blog, porque debaixo de cada vídeo eu tenho uma descrição com fotografias, e explico às vezes as coisas mais ou por menor. Por exemplo, neste vídeo que eu estou a fazer agora, eu não pensei o que é que vou escrever, mas com certeza vou falar de vários tipos de empates, vários tipos de anzóisca, provavelmente coisas que não gostam de abordar aqui no vídeo, ok? Por isso, se gostaste, faz like. Se ainda não subscreveste o canal, subscreve, para ficares a par dos meus vídeos. Se ainda não leste o meu e-book, o meu livro grátis, dos segredos de pesca, há de haver por aqui um link, ou por baixo na descrição do vídeo há de haver um link. É só baixar-vos, fazeres o download grátis e tens um livro oferecido por mim, ok? Tchau!